Você já deve ter ouvido falar que a felicidade só é real quando compartilhada. E é por isso que eu vou dividir com você a companhia desta talentosíssima cantora que eu amo de paixão. A elegância musical. Ela veio da Colorido Extra, o programa, e com toda a delicadeza, porque é uma diva, ela dedica o seu talento a mais um compositor brasileiro. Eu adoro você, bonitinha, pode ter certeza, viu? Marina de la Riva. Marina, Marina, Marina. Marina, você é esse vindo. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outra igual. Desculpe, morena Marina, mas eu tô de mal. Se inscreva no canal, senão não perder o programa. Bem, eu já não posso falar. life dauna. He somethin e mais veio em mim. Jure, eu já não tava a palavra. Então vai me amar. E aí, por favor, eutones bem. Tchau, tchau, tchau. E aí, eu tô tô ficando dist performingPro4, tchau. Jure, pular société, tchau, 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 tchau. Você tá ficando extremamente bem, CTMA, tchau, tchau. Já me aborreci, me zanguei Já não posso falar Mas quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava outra igual Desculpe, morena, Marina Mas eu tô De mal, de mal com você De mal com você Bravo, minha diva De ver a minha vó, já te falei isso, né? Obrigada, obrigada pelo convite Quanto tempo que a gente não se vê, por que você faz isso comigo, hein? Trabalhando muito Não, contudo Me convide mais vezes Não, mas você me abandona covardemente Você vê? Aí eu trago os... Vamos lá Chorões Aguinaldo Luz No Carrom, etc e tal Ricardo Valverde Violão Rodrigo Carneiro Obrigado por estarem conosco aqui Marina, meu amor É uma homenagem que você tá prestando ao Dorival Exato O que que ele, na verdade, representa na sua vida? Ai Marrone O Dorival passou a representar a vida pra mim Porque Eu acabei mergulhando nesse mar de música Que é esse tesouro imaterial Do repertório dele E isso tá sendo incrível Partiu de uma ideia do Ricardo Valverde Maravilhosa E eu aceitei Sem dúvida E a gente foi trabalhando Como que isso fazia sentido No meu repertório Latino-americano Que eu venho falando Que eu sou de família cubana Que eu fui criada no Brasil Que o espanhol e português Que toda essa ponte Que não existe Que existe Porque os dois países Tem uma identidade musical Musical Tão maravilhosa O seu nome é musical Marina de la Riva De la Riva Não é? Que bom É Tá vendo? Até isso tem o Caymmi É o mar E aí eu me questionava muito Qual era o sentido disso tudo Entre o mar A África Toda essa força da natureza As canções E aí eu me apaixonei brutalmente Pelo repertório do Caymmi E comecei a fazer inserções Do meu trabalho Da minha identidade Não do meu trabalho Então por exemplo No Acalanto Que foi Lindo, lindo Exato A sugestão do Ricardo No nosso ensaio Eu me lembrei do Acalanto Que meu pai cantava pra mim Ai que bonitinho Aí emendamos Um Acalanto cubano Com um Acalanto do Caymmi E por aí eu fui costurando outras coisas Você conhece a Nana? Conhece o Danilo? Conhece o Dori? Conheço Não sou super assim Eu não convivo tanto que eu adoraria O Danilo mais Que é um encanto Apresentei o projeto pra ele Até pra pedir a benção Porque é um legado tão São meus queridos Eles são de família Impressionante E agora a Alice Tão talentosa E a Alice A filhinha dele E agora Quem continua mandando É a Nana O Dori Teve aqui Outro dia Ele veio de Los Angeles Vem aqui ao programa E falou Quem continua mandando É a Nana Que bonitinho Que família linda Beijo pra vocês todos Eles são incríveis Todos caímes Bom Na sua opinião Ainda existem grandes compositores Não digo no nível dele Mas que representem A música regional brasileira De uma forma um pouco mais Sim Acontece que Eu acho Vou ficar No imagino Tá Que é melhor Tá Que E a gente anda Com muita pressa Né É O mundo é muito Imediatista hoje Então O tempo da arte É outro É um tempo De contemplação É um tempo De reflexão E Se você Observar também O repertório do Caymmi Teve um tempo Pra ele Ficar sólido Desse jeito Então talvez Olhando pra trás A gente fale Muito mais fácil Esses nomes Nós temos ainda Os incríveis Da MPB E o Chico E o Caetano E o Gil Mesmo música extremamente regional Que acabamos de mostrar aqui É o Mirsata Maravilhoso Sabe na abertura do programa Eu acho que existem sim Claro que sim Cada vez mais E a galera jovem É que estão agredindo muito É que estão agredindo muito a música Marina Pelo amor de Deus Estamos acabando com tudo Bom É que eu tenho tanto respeito Pela música Que eu acho que É como a vida Você sintoniza E também tem que se proteger Você tem que se proteger E sintonizar No que é E o mundo está com muita pressa mesmo É verdade Acho que também Esse trabalho do Caymmi Veio trazer essa reflexão pra mim De observar o tempo diferente Lindo Perfeito Você quer observar o tempo E mais alguma coisa Você vai ter que estar no dia 25 No teatro Dia 25 de abril De março De março Agora, exato Hoje é dia 24 Portanto é amanhã Exato Tá vendo? Aí Aqui Num lugar muito distante daqui Na Avenida Paulista Número 900 No térreo Aqui embaixo É 23 Que você vê Hoje é dia 23 Então depois da manhã Perdão Tô uma cabeça maluca Depois da manhã Você vai estar aqui No Teatro Gazeta Que é aqui Na Avenida Paulista Número 900 Um endereço emblemático O horário qual vai ser No Teatro Gazeta Cida É muito legal Esse projeto Que chama Lavos Eles têm É uma produção Muito interessante Que eles querem Falar pras pessoas Em vez de ficar no rush Vem ouvir música É lindo É lindo, né? E eu adorei Às 6 horas da tarde Então em vez de ficar no trânsito Vamos cantar Caíme Vamos ouvir Caíme Lindo E no dia 28 Você vai estar no Sesc Belenzinho Com o João Donato Pense no Júlio Valdez E dá um presente Alô E no dia 10 e 11 e 12 Vai estar no Sesc Belenzinho Que vão retiro Exato Esse show do Donato São 3 dias São 2 monstros Da música Imagina 2 pianistas Do quilate dos 2 E aí o João E aí o João Que eu tenho fascínio E todas as bênçãos Para mim música é bênção Viu, Rony? Então abençoe mais uma vez Esse programa Com um texto do Caíme Olha, vamos É isso aí, ó Mariana de la Riva Aplausos 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 Rosa, morina, onde vais, morina rosa, com essa rosa nos cabelos e esse andar de moça prosa, morina, morina rosa, rosa, morina, onde vais, morina rosa, com essa rosa nos cabelos e esse andar de moça prosa, morina, morina rosa, rosa, morina, o samba tá esperando, esperando pra te ver, deixa de lado essa pose de tencosa, andar rosa, vem me ver, deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem samba, que o pessoal tá cansado de esperar, que o pessoal tá cansado de esperar, que o pessoal tá cansado. Rosa, morina, o samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de tencosa, andar rosa, vem me ver, deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem samba, que o pessoal tá cansado de esperar, 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 que o pessoal tá cans